Olá! Veja que incrível ficou esta parede. Era uma parede externa, toda danificada, com fungos e infiltrações causadas pela água da chuva. Então, fizemos essa textura imitando tábuas de madeira rústica e pedras. Eu sou Maria Amélia Mendes. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Para fazer a base da parede imitando pedras, primeiro passei uma fina camada de argamassa AC2. A argamassa AC2, ela é própria para ambientes externos, pois ela tem a capacidade de absorver as variações de temperatura, umidade e ação do vento. E também facilita a aderência das pedras que eu vou modelar com a massa de cimento e isopor. Então, primeiro, aplico a argamassa. Mas marque aí sua presença. Deixe seu like neste vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e clique no sino para receber todas as notificações de vídeos aqui publicados. E com a argamassa ainda úmida, apliquei as pedras. Fui modelando as pedras e colando sobre a argamassa. Essas pedras eu preparei com a massa de cimento e isopor. Usei uma medida de cimento, para uma medida de argamassa AC2 e duas medidas de isopor triturado. Mas você pode substituir o isopor por areia. Fica a seu critério. Eu gosto muito do isopor, pois a massa fica bem fácil de modelar. E também, ela fica com a textura, imitando pedras. Então, veja como eu faço. Fui fazendo em partes. Pois antes da massa secar, eu tenho que ir apertando e definindo o contorno das pedras. Então, com a ponta dos dedos, eu vou apertando em volta. E assim, delimitando o contorno das pedras. Enquanto eu estava fazendo o contorno das pedras, meu marido ajudou com a argamassa na parte que serão as tábuas de madeira. Então, aplica uma fina camada de argamassa. Eu coloquei uma fita adesiva para delimitar. E uma hora depois, antes da argamassa secar, então fiz a textura imitando tábuas rústicas. Ou seja, usei uma vassoura velha e fui riscando toda a parede para imitar a rusticidade da madeira. Para fazer os nós de madeira, é só girar a ponta da vassoura. Observe, gira e risca em volta. Procure sempre fazer os riscos no mesmo sentido do comprimento das tábuas de madeira. Meu marido já riscou definindo as tábuas. Então, fiz os parafusos utilizando uma tampa de pasta de dente e cortando no meio com essa esteca. Mas você pode usar também uma chave de fenda para fazer o risco no centro dos parafusos. Algumas horas depois, quando a argamassa já mais seca, passei essa luva para tirar, então, a parte mais crespa da madeira. Definei as tábuas de baixo preparei a tinta acrílica branca utilizando corante marrom e amarelo para conseguir obter a cor amarelo ocre. Mas aí, fica a seu critério. Você pode pintar também com uma cor mais escura. Antes da tinta amarelo ocre secar, eu usei a tinta preta e a tinta marrom escuro para fazer o desenho das tábuas. Aí, então, passei a tinta onde está o nó da madeira e com o pincel levemente sujo na tinta fui fazendo os contornos e os desenhos da madeira. E aí! E aí! E aí! E aí! pintei o contorno das tábuas com a tinta preta e finalizei com a resina acrílica você pode usar resina acrílica base de solvente para tingir a resina acrílica base de solvente você vai usar a tinta óleo para tela mas como usei a resina acrílica base de água então usei o pigmento líquido para tingir a resina é importante tingir a resina para conseguir o efeito imitando madeira aconselho você passar a resina acrílica tingida com corante marrom usei o corante amarelo ocre e tive que passar uma segunda demão com a resina tingida com corante marrom pintei os parafusos com a cor prata contornei com a tinta preta contornei com a tinta preta e aí está a parte da madeira pronta para finalizar as pedras primeiro passei uma camada de cauda para impermeabilizar usei um copo de água 3 colheres de cola branca PVA e acrescentei cimento aos poucos é importante impermeabilizar pois é uma área externa que vai ficar em contato com a água da chuva e minha cachorrinha fiscalizando essa é a safira coloquei a tinta preta no restante da cauda para impermeabilizar para então fazer o contorno das pedras quando a tinta secou finalizei com a resina acrílica à base de solvente passei a resina à base de solvente para você ver a diferença ela escurece a peça ela escurece a peça então é a resina transparente mas assim que aplicada ela deixa a peça bem mais escura e aí está então a parede pronta ficou linda né? nem parece a mesma renovar renovar se não é se desfazer de todos os seus sentimentos é reciclar a alma sacudir o pó daquilo que nos importa e que deixamos de priorizar é deixar partir aquilo que não nos acrescenta é acender a nossa luz e abrir o coração para novas e boas histórias se você gostou desta parede compartilhe este vídeo nas redes sociais ajude a divulgar este trabalho assista também meu último vídeo veja outros vídeos do canal siga-me nas redes sociais vou deixar os links na descrição deste vídeo e muito obrigada por assistir até o final